Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade, mano, a pegar a Elytra sem matar o Ender Dragon, mano, sim, vocês apoiaram o último vídeo aí e agora vamos dar continuidade ao vídeo e já conto com a sua ajuda aí, mano, pra deixar seu like e comentar nesse vídeo, mano, e compartilha esse vídeo e é isso e bora pro vídeo. Mano, finalmente eu terminei, cara, se eu disser pra vocês que eu tô gravando isso aqui já tem 3 dias esse episódio, mano, passei 2 dias lá pra não pegar esses Ender Men, mano, demorou demais, a cada noite que aparecia um Ender Men e às vezes nem dropava, mano, tudo demorou demais e esse aqui foram os resultados, mano, 15 Ender Peel e ainda peguei mais Obsidian porque vai precisar de mais arranque até as daqui porque, mano, o negócio tá sério, eu fiz umas armaduras e já tá quebrando de novo. E eu vou tá usando essa armadura pra ir pro fim, mano, porque vai que eu morro, né? Então agora chegou o grande momento da gente craftar nossos itens e vamos logo aqui, ó, fazer o pózinho de chamas e fazer nossos 15 olhos do fim. E agora eu vou fazer dois baú, ó, tem um baú desse, galera, eu vou deixar ele aqui, mas pra fechar no final do episódio vocês vão saber pra que é, eu vou tá colocando ele, colocar ele aqui, pronto. Vou tá colocando os itens dentro dele pra mim não perder, mano, porque eu tenho essa mania agora de ficar morrendo, que eu tô muito fraco, vou tá botando metade dessas carnes lá também. Mano, eu preciso de mais de uma farm de comida, mano, acho que no próximo episódio eu vou tá fazendo uma. E agora vamos aos itens, mano, eu já fiz aqui, ó, vou tá precisando desses 4 pistão, 5 blocos de slime, não vou precisar disso tudo, e de mel também, e 2 trilhos. Eu não vou tá precisando disso tudo, mas eu vou tá levando. E também, mano, deixa eu fazer aqui uns foguetão, porque, né, vocês sabem pra que vai servir os foguetão. Mano, uma coisa que eu vou tá precisando muito é de pedra, muita pedra, porque eu vou tá fazendo uma ponte muito grande. Eu vou tá pegando aqui as que eu tenho, e pronto, mano, fiz aqui 2 packs de foguetão, vou tá pegando essas terras aqui, vou tá colocando eles aqui, esses papéis eu vou guardar. E beleza, galera, agora finalmente nós vamos sim para o portal do fim, mano. Eu já tenho umas coordenadas aqui, porque eu tenho outro mapa desse, só que no criativo lá, é que eu fico fazendo as coisas, então já peguei, adiantei isso, porque é bem chato de ficar procurando, todo mundo já sabe como é. E esse vídeo já está cheio de timelapse, então vamos logo partir, porque interessa, mano. Eu vou pelo portal do nerd, mano, porque eu acho mais rápido. E de cara já saímos aqui, porque eu sincronizei esse portal, mano, porque quando eu tava naquele de baixo ali, aquele ali é o meu primeiro, eu tava saindo muito longe da minha casa, mano, porque não tava sincronizado. Então eu sincronizei isso aqui, e a coordenada que a gente tem que ir agora é na 342, mano. Vai dar um pouquinho longe, mas vamos lá. E aí Mano, cheguei. Mas olha aqui, é no meio do mar de lavas, mano, eu não acredito que eu vou ter que andar esse marzão de lava, mano. Eu acho que é pra aquele lado de lá. E beleza, mano, é exatamente aqui que o portal vai ficar, mano, no meio do mar de lava. Eita, Minecraftzão. Tá construindo ele aqui. E se tudo estiver certo, nós vamos sair lá no nosso portalzinho do fim, mano. Bom, não saímos exatamente, mas vamos procurar agora. Opa! Olha só o que eu achei! Hehehe, olha só o meninão aqui. Mano, eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou tá marcando spawn aqui. Mano, esses bichos vão começar a me atacar aqui, que nem doido. Vai pra lá. Tá limitando aqui o spawn deles aqui. E finalmente, vamos botar nossos olhos do fim aqui. Beleza, vamos colocar aqui. Opa! Ai! Sai! É agora que chega o grande momento, galera. Eu vou ter que pegar agora todos os blocos que eu puder no meu inventário. Mas que bicho! Meu Deus! Meu... Que negócio mais chato, mano. Eu tô com medo de quebrar isso, porque eu acho que eu vou precisar pra alguma coisa. Mano, o que que é isso? Mano, sai, sai, sai. Meu Deus, cara. Olha o tanto de bicho que nasceu aqui. Não para. Não, eu vou logo pra esse fim, mano. Antes que me dê um fim aqui. Olha isso. Esse satanás, não para. Mano, queimou até e temeu. Agora sim, galera. Nós vamos lá no fim, mano. Finalmente. Eita, bosta. Eu não vou nem olhar pra lá. Ó. Começando aqui o mini tutorial pra vocês. Vocês têm que ir o mais longe possível daqui. Como eu já tinha feito isso aqui no outro mapa. Eu já sei a coordenada que vai dar certo num bar. Mas eu tenho que ficar rodando, porque eu não tenho muito recurso. Mas aqui, galera. Eu vou ter que tá indo na camada. A coordenada é 1741 menos 250. Mano, é muito longe. Então, aqui do lado eu tenho que chegar na 257 menos 257. Beleza, galera. É exatamente aqui que eu tenho que construir a nossa maquinazinha. Sim, é uma máquina que vai fazer a gente ir até lá sem matar o Dragon, mano. Porque se vocês não sabem, vocês irem aqui direto, na frente, até chegar nas coordenadas 1000. Já chega nas ilhas voadoras que tem as eletroes dos barcos. Bom. E beleza, galera. Agora sim, nós vamos partir para o nosso Sistemia, mano. Sim, nós vamos fazer uma máquina que vai fazer a gente ir até na cidade lá do fim, mano. Eu vou tá fazendo ela aqui, ó. Vocês têm que subir aqui. Não precisa, né? Como eu quero ajustar na altura 88, então eu vou fazer ela na altura 88 aqui. Vocês... Se você tiver muito bloco de mel, comece por ele. Se você tiver muito slime, comece por slime. Como eu tenho um bloco de mel, por isso que eu fiz a farm Stonks agora, né? Vocês coloquem assim, ó. Quatro blocos. Puxem cinco pra frente aqui. A partir desse daqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui vocês coloquem um pistão, desse jeito. Aqui vocês coloquem outro. Aqui um bloco de redstone. Aqui atrás vocês vão ter que encher de bloco de slime, mas calma aí. Deixa eu colocar logo, ó. Nesse daqui. Vocês vão tá colocando pistão. E aqui um pistão. E no resto vocês vão colocar slime. Pronto. Tá pronta a máquina. Se vocês não tiver entendendo direito, é só vocês ir pausando o vídeo aí que vocês vão entender direitinho, mano. Agora eu tenho que colocar o carrinho. Agora eu tenho que colocar o carrinho. O carrinho, ele é bem importante. Vocês não podem errar eles. Eu vou tá colocando ele aqui assim. Quebra aquele ali. Opa, quebrei. Mano, eu odeio cair em cima desse bloco. E aqui o carrinho, ó. Vou tá empurrando o carrinho. E pronto, mano. E pronto, mano. A máquina está prontinha pra gente ir lá para o fim, mano. Pra cidade, né? O fim já tá. Eu vou tá pegando meus itens aqui. E agora eu tenho que dar partida no sistema. Pra dar partida eu tenho que colocar um bloco de redstone aqui, mano. Eu tenho que ser rápido. Porque na hora que eu colocar eu tenho que ir atrás dentro do carrinho. E pronto, mano. Olha isso, galera. Olha isso aqui, mano. A gente tá indo para a cidade do... Das Elytros. Sem matar o Ender Drago, mano. Com o sistema funcionando. Pra que muita gente pensava que não tava funcionando esse sistema. Olha aí. E lembrando, não fui eu que criei esse sistema, mano. Quem criei ele foi o Carvalho Gaynor, mano. Então, o cara é fera de mais um redstone. Ele bolou esse sisteminha aqui. Incrível, mano. Agora a gente tem que ir lá para a cidade das Elytros, mano. E, mano, olha isso, galera. Acabei de chegar aqui, mano. Tô chegando já nas ilhas, mano. Mas a ilha que eu quero. Que é a que tem um barco é mais na frente. E a coordenada já está batendo nela certinho. E daqui a uns minutinhos, mano. Ou melhor, daqui a 700 blocos nós chegamos lá. Mano, eu de bobeira aqui já tá passando dali, mano. Cara, eu tenho que parar essa máquina. Pronto, parei ela aqui. Olha ali, mano, o barco. Eu já tava indo pra longe. Eu vou tá quebrando ela aqui. Porque, né? Eu não vou tá deixando minhas coisas aqui assim. Mano, já tem Enderman com raiva de mim. Caraca. Beleza, eu tenho que ir pra ali agora. Eu vim muito longe. Eu vou tá pegando os atalhos dessas ilhas aqui, mano. Beleza, mano. Cheguei aqui, finalmente. Caraca, mano. Olha isso. Agora eu vou ter que tomar cuidado aqui. Porque é o momento mais tenso também, mano. Porque eu estou fraco. Eu estou com o Iron. E ir com a espadinha de diamante que não é lá essas coisas. É que vai ter muitos desses bichos aqui, mano. Eu vou ter que ser aqui. Tá errado. Ai, boa. Eu tenho que pegar daqueles bichinhos ali, mano. Pra mim não flutuar. Olha lá, demônio. Ah, mano. Eu quero também saque. É isso aqui, mano. Vamos saquear logo tudo aqui. A gente veio pra cá e foi pra roubar. Que tão cedo eu volto aqui mesmo. Mano, tem um ali, ó, velho. Eu vou tá pegando eles tudinho. Deixa eu pegar logo aquele outro ali. Ah, não. E beleza, galera. Matei aqui bastante chucu, mano. Fiquei aqui e mandei um ouro aqui só. É, agora a gente tem que pegar a nossa querida litro, mano. Finalmente. Eita, ali vai dar um preju doido, mano. Porque tem aqueles bichinhos ali. O que que eu vou fazer? Será que eu acerto? Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, não tem que jogar em nenhum lugar. É, sou ruim. Sou ruim, sou ruim. Vamos lá, a moda antiga mesmo aqui. Vamos ver se a gente não morre, mano. Mano, deixa eu tirar esse escudo daqui que tá me atrapalhando. Mano, será que tem como eu rebater? Eita, vai, 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 vai. Oh, oh, oh. E cheguei, hehe. Deixa eu matar logo vocês. E morreu. Ai, mano, finalmente, mano. Olha isso aqui. Antes de pegar ele, deixa eu ver o que é que tem. Opa, 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 opa. Mano, tem tanto ido que eu não sei nem o que que eu faço. Eu não sei nem como é que eu vou levar isso tudo pra casa, mano. Eu vou tá botando o nosso balzinho do fim aqui. Vou tá jogando essas pedras fora, porque, né. E chegou o grande momento, mano, de pegar a nossa querida Elytro. Mas antes disso, mano, já deixa seu like, mano. Esse episódio tá de muito trabalho. Vocês não tem noção do trabalho que tá dando, mano. Eu tô fazendo metade das coisas sozinho, mano. Então, eu peço por gentileza que você deixe seu like, mano. Se inscreva-se no canal, ative o sininho, mano. Eu tô me esforçando ao máximo aí pra tá trazendo pra vocês vídeos em top, mano. E agora, olha isso, mano. Estamos de Elytro, mano. E os foguetão que eu tinha feito tá aqui na mão, mano. Ah, rapaz. Deixa eu pegar aqui, antes que eu me esqueça. Nosso querido cabeça de dragão, mano. Ah, agora sim, hein. E, galera, antes de eu ir pra casa, eu vou tá procurando outro barco desse só pra me pegar Elytro. Eu não vou matar os mobs. Eu vou apenas pegar Elytro rápido, mano. Eu vou procurar um por aqui. Nossa, mano, que gostoso tá voando. Mano, achei uma aqui, ó. Eu vou tá pegando só Elytro. Eu não vou tá pegando mais nada do que isso. Só pra... Quando vier alguém aí pra me ajudar, tá voando. Vamos ver o que tem aqui. Respiração. Nossa, mano. Eu não sei como é que eu vou levar esses itens pra casa, galera. Ih, tá aqui, mano. Nossa, outra Elytro. Agora eu vou ter que organizar esse meu baúzinho aqui, mano. Eu vou ter que tá levando aqui o que eu puder. Então... Ai... Eu vou ver aqui. Eu tava olhando aqui, galera. Eu acho que eu vou tá deixando esses itens aqui, mano. Eu vou tá levando só esses e vou tá deixando esses aqui do inventário. Bom, eu acho que esses aqui necessitam. Eu necessito mais deles do que esses outros. É, mano. Eu vou deixar esses aqui. Eu vou tá deixando todos os itens do meu inventário nesse lugar aqui, mano. Que um dia... Anotem aí. Um dia eu volto aqui pra vir buscar, mano. E olha que eu volto. E eu venho aqui e levo tudinho, mano. Mas agora, mano... É por isso que eu queria ter feito... Olha como tudo se encaixa agora. O baú do fim, mano. Agora que eu tenho o baú do fim... Deixa eu botar... Ó. Deixar isso aqui. O que que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que simplesmente... Vim aqui e fazer isso aqui, ó. Oi. E morreu. Trulhei! E olha só onde a gente nasceu, mano. Eu nasci num spawzinho aqui porque eu tinha quebrado a cama. Agora eu tenho que voltar pra minha casa. Minha casa é ali na frente. Bom. E chegando aqui na minha casinha, mano. Olha pra isso aqui, mano. Olha isso aqui. Duas elitros, mano. Um monte de diamante. Caraca, mano. Olha isso aqui. Eu estou reencarregado. Olha isso, galera. Ó. Elitrozinho aí, mano. Com elitro pra pegar fora. Então, galera. Esse vídeo já vai ficando por aqui, mano. Deu muito trabalho, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Muito trabalho mesmo, mano. Então, eu já peço que vocês deixem seu like. Me inscrevam assim. Eu já pedi, mas peço de novo. De vocês. Porque, é, né. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.